Vejam que linda lua, hein? Hoje é dia 7 de outubro de 2017. TV Arte Multicultural está presente no projeto Fazenda de Vidal França. Estamos aqui divulgando e valorizando a arte cultural brasileira. Muitas emoções, final de show. Nós estamos aqui com o Dinho Nascimento. Dinho, como é que você vê este projeto realizado, você participar, tocar e cantar com o Vidal França? Ah, hoje foi um presente. O Vidal fez aniversário e quem ganhou presente fomos nós. Mas, porque como eu já falei para você, nós estamos num momento, o Brasil está num momento muito difícil, né? Um momento que todo mundo já sabe o que está acontecendo. Mas tem um lado aí que está... tem um vulcão aí que estava adormecido, eu falei isso, e está voltando. Então, a música brasileira, nós perdemos pessoas importantes de um ano para cá, né? Perdemos vários, vou falar aqui, né? E além do nosso família, perdemos o Chico Evangelista, que começou tudo, Warren Beppe, eu, Chico, Carlos Lima, Kiko. E na música brasileira, muitos foram, o último Luiz Melodias, o pessoal todo. Então, o Vidal França, com essa coisa do renascimento, o Vidal está nascendo novamente, né? Porque o Vidal hoje é assim, como a gente se conheceu há 30 anos atrás, com aquela fortaleza que ele tem, aquela intuição. Hoje, realmente foi, como ele falou, um local pequeno para o tamanho do que aconteceu. Mas esse local fortaleceu muito, fortalece muito o Bar do Frango, porque, primeiro por causa do nome, assim. Primeiro que eu também já toquei aqui há muitos anos. Então, hoje, para mim, foi um presente ver o Vidal novamente nascendo com esse disco Fazenda. Que eu tive a felicidade de participar, e as pessoas que participaram, o Eliezer, na figura, não, não, vamos dizer assim, substituindo o Chico. Porque o Eliezer não substitui, porque o Eliezer é Eliezer, Chico é Chico, né? O Chico Teixeira. Mas aqui tem a Cátia, a filha, que eu vi pequenininha, né? Vinha a Sofia, que eu falei, pô, Vidal, essa menina, hoje está uma menina ainda, né? Então, assim, a filha do Vidal, a família do Vidal, né? Então, é muito interessante. Espero que esse disco, a nova geração que está aí conheça, porque eu vou falar uma coisa, assim, de verdade, né? Esse disco é um dos discos dos artistas que eu toquei e acompanhei, e que gravei na minha vida de música, que ainda estou vivendo ainda. Fazenda, eu não vou falar o nome de todos aqui que toquei, senão a gente não sai daqui, mas esse disco Fazenda faz parte, realmente, de um patrimônio da cultura brasileira e da obra da música brasileira. Sei que eu estou falando isso, mas tem gente que nunca ouviu falar desse disco. Mas agora, com a luta de vocês aí, renascer esse disco, vocês vão ver que a música brasileira está ali, fincada ali, com todos os pés e os braços. E Vidal realmente renasceu com Fazenda. E depois de Fazenda, Vidal fez muitas coisas, fizemos parceria. Mas realmente, se vocês não conhecem esse disco que está relançando aí, que foi em vinil, conheçam. Porque se vocês conhecem a música brasileira, você vai conhecer uma parte da música brasileira que não ia ficar esquecida, porque eu tenho certeza. Mas Fazenda, com esse momento ambiental que a gente está vivendo, né? Fazenda realmente é o disco, é o trabalho de um compositor, um intérprete, um cantor, que é o Vidal França. Ele renasceu com isso aí, tá bom. Um abraço. Muito obrigado de nascimento. Não é por acaso você está na TV Airtim Multicultural. Muito obrigado, Nicanor. TV Airtim Multicultural. É isso aí, sempre resgatando aí. É isso aí. A cultura tem que estar sem fronteira, tem que estar avançando. Dependendo de qualquer coisa. Ó, tem uma música meio do Vidal que eu cantei, então. Simbora menino que o dia já raiou, simbora menino que o dia já raiou, simbora meu povo. Muito obrigado. É isso aí.